Olá, de volta para mais um podcast eleições dois mil e vinte e quatro, os caminhos da política do consórcio Portal Meon e T7 News. E hoje recebendo o vereador de São José dos Campos, doutor José Cláudio, que é o líder do PSDB na Câmara Municipal Joséense. Doutor, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado pela visita. Eu que agradeço aí o Portal Meon pelo convite de estar podendo participar. Eu acho muito bom essa iniciativa porque a gente pode trazer informação, informações aí para o cidadão e falar sobre a nossa cidade. Então acho muito válido, é um ano de eleição e a população quer saber, né? O que pensam as pessoas, quais são as estratégias, o que nós fizemos pela cidade, o que nós podemos fazer. Então, muito bom, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de estar aqui. É o seu primeiro mandato completo, né? Estamos nesse último ano desse seu primeiro mandato, mas já teve uma experiência anterior, inclusive como suplente assumindo algumas vezes, né? Já. Eu disputei a eleição de dois mil e doze na época pelo PSB, nós tivemos um candidato a prefeito na época, o Alvan, o vencedor daquela eleição foi o Carlinhos e eu fiquei como suplente no PSB e o Walter teve alguns probleminhas de saúde e tal, eu assumi por quase dez vezes lá a Câmara nesse, nos anos de dois mil e quinze e dezesseis. Bom, eh, o vereador era a área da saúde, quer dizer, a saúde é uma das coisas que que quando a gente entra em campanha eleitoral, acho que é o tema que mais se fala é saúde, né? Aliás, as pessoas, os candidatos, a prioridade é a saúde e a saúde continua sendo sempre prioridade, né? Como um vereador da área da saúde, como é que é o teu trabalho? Como é que atender essas demandas? Como é que fica isso? É, realmente, cê tem razão, numa uma pesquisa que eu tive oportunidade de ver, quarenta por cento da da preocupação da população é é saúde, né? O trabalho da eh nosso como como vereador de toda a minha equipe, dos meus assessores, é nós pautamos desde o primeiro dia de dois mil e vinte e um com uma atenção especial à saúde. Eu tinha sido eh diretor técnico do hospital Pio 12 por cinco anos, então tive um contato muito próximo com o Pio 12, com câncer, com tratamento de câncer em São José dos Campos. Também tive uma passagem de vinte e um anos pela Santa Casa de São José dos Campos, mas eh essa passagem do Pio 12 me chamou muita atenção que nós precisávamos fazer um apoio ao hospital Pio 12 e ao GAC em São José dos Campos. Não é porque esses esses hospitais trabalham mal? Não, de forma alguma, eles trabalham extremamente bem. O problema é que o custo hoje de um tratamento oncológico, principalmente o infantil, é muito caro, tanto o GAC quanto o Pio 12, principalmente o GAC trabalha com um déficit mensal de quase um milhão, porque eles fazem todos os tipos de cirurgias, todos os tipos de tratamento mais moderno e eles recebem uma tabela SUS muito desatualizada. O Pio 12, ele ainda tem um contrato com a prefeitura que ele recebe um ponto cinquenta e quatro, se eu não me engano, a tabela SUS. O GAC não, é um ponto, é um a tabela SUS e acabou, não tem nenhum subsídio. Diferente, por exemplo, a Santa Casa o contrato é com o Estado e a tabela é duas ou três vezes mais a tabela SUS. A hospital municipal tem um contrato com a prefeitura que também tem uma tabela SUS vezes alguma coisa que é um subsídio para ajudar no fechamento das contas. E a mesma coisa o hospital regional. Então eu vi a necessidade da gente trazer e conseguir montar uma frente parlamentar de apoio ao tratamento oncológico, em que no primeiro ano nós conseguimos o deputado Milton Faria trazer dois milhões, depois o Cury trazer verba, o vereador Petite, vereador Roberto Chagas. Então nós conseguimos destinar várias emendas para o hospital Pio 12 e também participar junto à prefeitura para melhorar esse contrato entre prefeitura e hospital Pio 12. Também atendemos muita demanda de pacientes que reclamam de demora por cirurgias, de demora por consultas. Nós fazemos vários ofícios e requerimentos para a prefeitura pedindo agilidade e temos uma atenção especial porque culminou no meu mandato com a pandemia. Sim. Então nós fizemos um projeto em que autorizou o tablô, o colégio tablô a participar da vacinação. Fizemos vários requerimentos pedindo para que se liberasse a vacina na época da pandemia. Trabalhamos muito nessa questão na época da pandemia do covid e conseguimos ajudar bastante a prefeitura. E agora com essa crise de dengue também nós vemos, fazemos uma fiscalização e uma cobrança do poder público numa atuação que já poderia ter sido até mais rápida na dengue. A dengue está estourando aí desde janeiro. Nós estamos cobrando, apontando e pedindo ações. Então esse é o nosso trabalho, um resumo aí no nosso trabalho na saúde. É aumentando o número de mortes, infelizmente, né? E aumentando cada dia mais os casos de dengue, não só em São José dos Campos, na nossa região, enfim, mas São José é um exemplo disso, os números são altos, né? Agora, a área da saúde em São José, a gente teve aí troca de OS, tem que ser uma coisa muito delicada, né? E vem atendido, vem pessoas de outras cidades são atendidas aqui, a gente tem relato do pessoal de Caçapaba que é atendido na região do do Gado Branco, né? Então acaba até consumindo um pouco mais a estrutura de São José dos Campos, né? E como é que que o vereador enxerga essa estrutura do município? É cirurgia, se tem fila ou não, como é que está essa organização? Olha, São José dos Campos, é o que você falou, ela atende não só São José dos Campos, ela atende grande parte do Vale do Paraíba e até sul de Minas. Então, nós temos uma cidade com 700 mil habitantes, segundo o último IBGE, né? E mais de um milhão de CRAS, que é a carteira de saúde aqui de São José dos Campos. Então, você vê que nós temos mais usuários do sistema de saúde do que morador. Isso daí traz um custo alto para a prefeitura. Então, a gente não pode só culpar a prefeitura, a gente tem que entender também que eles fazem um atendimento de outros municípios. Com relação, assim, à saúde, eu acredito que São José dos Campos é bem atendido, porque tem oito UPAs, entendeu? Tem um hospital municipal bem montado, tem um Pio 12, que atende a parte oncológica, tem mais de 44 UBSs pela cidade. Então, o que falta em São José dos Campos é um planejamento melhor na questão de cirurgias. Eu acho que poderia ter um planejamento, já que o hospital municipal e os hospitais credenciados estão sobrecarregados, eu acho que poderia ter outros hospitais credenciados. Exemplo, Antoninho, que já foi credenciado com a prefeitura, Santa Casa, que tem contrato com o Estado, para poder desafogar essa fila de cirurgia da nossa cidade. Se eu não me engano, bate em torno de 10 mil pessoas aguardando cirurgias. Qual a cirurgia que tem mais, maior demanda? Vesícula e hérnia. Cálculo de vesícula, né? Coli-litíase e hérnias. Hérnias é a hérnia de umbigo, hérnia de inguinal, que é a hérnia de virilha, né? Tem muitos casos. Também os casos ortopédicos, tem muitos casos ortopédicos esperando. Então, eu acho que poderia ter um planejamento melhor, abrir mais esse leque e ter mais pessoas prestando saúde. E alguns erros, né? Esse erro aí dessa OS aí, CNS aí, que teve problema com a Polícia Federal lá de Sorocaba, não foi apontado nada em São José, não estamos fazendo nenhum apontamento, né? O problema foi em Sorocaba, mas como é uma empresa que já tem um currículo sujo, já se queimou em outra cidade, eu acho que ela não deveria fazer mais parte aqui do nosso município. E ela, ela, ela fazia a gestão de quatro UPAs e de várias UBS na cidade. Ela tinha um contrato em torno de 170 milhões, né? E hoje, eu recebi denúncias de vários funcionários da UPA Putin, da UPA Novo Horizonte, de outras UPAs da cidade, que a princípio a prefeitura tinha afastado essa empresa por causa dos problemas na justiça. Porém, ainda existem funcionários trabalhando sob gestão dessa empresa. Então, esse eu acho que foi um erro, é um erro da prefeitura. Eu acho que não deveria trazer empresa desse porte para São José dos Campos. Nós temos bons exemplos, a SPDM, por exemplo, que nunca deu problema. Mas essa ICNS realmente foi um, foi um, foi uma, uma, uma experiência ruim, que se deve ser corrigida, né? A justiça que vai procurar os problemas dela em Sorocaba e em São José dos Campos. Eu acho que deve fazer um pente fino e tirar essa empresa e não se trazer mais empresa com esse, com esse tipo de problema para cá. Antes a gente entrar um pouco mais pesado na parte política, né? Até porque é ano de eleição, o doutor é cardiologista, né? Então, a gente fala da saúde e tá citando alguns problemas na área da saúde, mas tem outro lado que é a prevenção também, né? E principalmente, eu acho que ouvir de um cardiologista é importante, né? A prevenção, uma atividade física, essa questão de sedentarismo, acho que as pessoas têm que ter uma atividade mais frequente, né? Que isso acaba ajudando e lá na frente diminui um pouco até esse atendimento médico, né? Sem dúvida, esse é um trabalho que a gente faz nas nossas redes sociais e algumas outras, outros veículos de publicidade que nós frequentamos, que é fazer isso que você falou, porque hoje o que mais mata no mundo é doenças cardiológicas, né? Não é querer puxar a sardinha do meu lado, não. Mas é o que mais mata, é o infarto, o AVC, é o que mais mata e são doenças que se você tiver uma prevenção, fazer mais atividade física, orientar uma alimentação saudável com mais fruta, verduras, as folhas, uma atividade física regular, um controle do peso, controle do colesterol, controle do diabetes, evitar o cigarro, ter uma campanha forte contra o cigarro, contra as drogas, contra o álcool, nós conseguiremos com certeza reduzir o número de infarto e AVC na nossa região. Então, esse trabalho de conscientização é muito importante, porque prevenir é muito mais barato que tratar. Bom, vamos falar um pouquinho mais da questão política, né? Ano de eleição, nosso podcast tem como o tema principal, né? Eleições 2024, os caminhos da política. Tivemos aí uma mudança muito grande, né? No quadro, na Câmara de São José dos Campos, principalmente vários vereadores trocando de partido. O doutor José Cláudio permaneceu no PSDB e as mudanças, né? Deixaram com que o PSDB só ficasse com dois vereadores, né? Aliás, você permaneceu e veio um, né? Que voltou aqui, o Petite. E outros acabaram deixando em vários partidos, isso acabou acontecendo. Isso já era esperado? O PSDB, nos últimos anos, a gente sentiu, né? Realmente teve uma diminuição em número de prefeitos, de deputados, senadores, enfim. Isso já era esperado, José Cláudio? Ah, era assim, né? Porque é o seguinte, é, esse fato do PSDB ter diminuído de tamanho nacionalmente é, é verdade, né? Não tem como você negar. Nós temos hoje treze deputados estaduais, federais e três governadores de outros estados e não do nosso estado, São Paulo. Então, o PSDB perdeu muito, ah, o tamanho dele, o tempo de televisão. E também, a nível municipal, nós ainda temos uma força muito grande pelo nome e pela história do quarenta e cinco, pelo, por nós termos o Emanuel no nosso partido e todo bom trabalho que o Emanuel fez pela cidade, pelo Eduardo Cury, que foi um excelente prefeito que acompanhou o trabalho do Emanuel. Então, esse legado do Emanuel e do Eduardo Cury ainda deixa o PSDB de São José dos Campos fortalecido. E essas saídas que tiveram no PSDB, elas são respeitadas. Por exemplo, o Renato, ele tem o, o, todo o foco eleitoral dele junto ao, a igreja dele, o trabalho que ele fez no esporte. Então, a união caiu bem pro Renato Santiago. A gente respeita, o Renato foi um grande parceiro enquanto esteve aqui conosco no PSDB. O Eleven, ele sempre, eh, foi base do atual governo, então, respeitamos a saída dele, ele jogou muito limpo, sempre falou que ia sair. E a Dulce, ela tá formando essa parceria com o doutor Elton, que também nós respeitamos. O doutor Elton é um grande amigo, um excelente médico, um ótimo nome na política, pode vir a ser até nosso adversário, mas adversário e um bom amigo sempre, que é um grande nome aí pra política de São José dos Campos. E nós trouxemos de volta o Petite, que é um parlamentar exemplar, tem um trabalho enorme, eh, na área do autismo, trabalha muito, é um parceiro lá dentro da Câmara, tem uma história muito grande em São José dos Campos e dentro do PSDB. Então, essa saída já era, saiu também o Sérgio Camargo, que foi para o PL, né? E o próprio Eduardo Cury, que também foi para o PL. Então, a gente respeita essas, essas, essas alternâncias, é que faz parte do, do momento político, né? Aí vocês, além do Petite, né? O Hélio Nishimoto também voltou e o Emanuel Fernandes. Emanuel Fernandes, nós tivemos a entrada no partido, nós saíram alguns nomes, mas entrou o Emanuel Fernandes, entrou a Flávia Camargo, assinou conosco o Hélio Nishimoto, a Eliane Alciprete, então nós temos um grupo bom, hoje nós temos um, um, um grupo de pré-candidatos a vereador, muito bom, né? E também, ah, nós somos, eh, esse grupo atual do PSDB, a oposição ao atual governo. Lógico, uma oposição sadia, sempre debatendo gestão, nunca entrando em outros campos, nós, nós debatemos com, com o atual governo gestão. Então, essa saída do Eduardo Cury para o PL, pra nós não foi traumático, nós respeitamos, porque, eh, isso faz até, eh, é bom até, faz bem pra esse momento político, que é mais um nome aí, possível nome de um pré-candidato a prefeito e, de repente, pode estar junto conosco e o PSDB fazer o vice do Eduardo Cury. Então, essa dobrada PL e PSDB vai ser muito boa pra própria eleição do senhor José dos Campos. Bom, então, Eduardo Cury, que ainda não confirmou, né? Essa pré-candidatura a prefeito, né? E a gente ouve em todos os cantos que o Cury será candidato, mas ainda dele a gente não tem essa confirmação, a gente tem que ter a confirmação do, do próprio candidato, né? Do próprio, da própria pessoa. Mas existe, então, ele no PL, a chance do PSDB tá junto, inclusive indicando um vice nessa chapa do Cury. Sim, eh, pegando as falas do presidente do PL municipal, Lino Bispo, na Câmara, há duas terças-feiras atrás, ele falou claramente que o PL estaria, eh, absorvendo o Cury pro seu quadro e o Cury poderia ser o candidato do PL e o vice seria do PSDB. O próprio Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, em sua fala nas redes sociais, falou que estaria andando junto PL e PSDB. Então, nós estamos aguardando a decisão do Eduardo Cury, com muito respeito à opinião e aos problemas que ele possa estar enfrentando, de forma alguma a gente pressiona ele, mas ele tem o tempo dele, eu acho que ele tá dentro do tempo dele, porque também já tem muita gente fazendo, não campanha antecipada, que é pré-campanha, mas acho que queima na largada, porque tudo tem o seu tempo, né? Então, o Eduardo tem o tempo dele, o PSDB tem, tem o nosso tempo, eu acho que junto nós vamos construir aí uma dobrada muito boa. Será que você falou de tempo, né? Me lembro aqui de tempo de televisão, que eu acho que é muito importante, né? Nessa corrida eleitoral, principalmente numa cidade como São José dos Campos, que você tem uma grande emissora de televisão que vai ser obrigado a colocar o horário político eleitoral. E aí, com o PL, junto com o PSDB, o tempo de vocês aumenta muito. Então, essa questão de estratégia também, de tempo de televisão, tempo de propaganda, é importante dar o PSDB com o PL. Eu acho que é uma das saídas. Eu acho fundamental, porque nós temos que mostrar toda a obra e o legado deixado pelo Cury e pelo Emanuel, nos tempos de PSDB. E o nosso tempo de PSDB de televisão é muito pequeno, então, essa aproximação com o PL é muito importante para mostrar todo esse trabalho do PSDB e também do PL, porque o PL também tem uma história muito bonita aí, conduzida pelo vereador Lino e nacionalmente, né? Nós vamos ter, com certeza, o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, de toda a sua equipe, da Michele Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, essas pessoas vão estar nos apoiando e junto com o vem um time muito grande. Então, nós vamos poder mostrar o trabalho do PSDB na cidade e vamos poder mostrar também o trabalho do PL. Eu acho que essa união é muito importante e política é momento, é momento e história. Acho que nós vamos mostrar uma história muito boa do passado e esse momento dessa união forte. Espero uma campanha tranquila de mais conversas, de mais ideias, um debate de ideias. Acho que a gente tem que respeitar os adversários, né? Eu, pessoalmente, nas minhas redes sociais, eu sou oposição, eu faço algumas críticas à atual gestão, mas sempre crítica à gestão, a fatos, a fatos que nós encontramos nas ruas, coisas que nós vamos cobrar trabalho. Nunca a pessoa, nunca a gente atinge a pessoa que está do outro lado e sempre a gestão. Eu acho que vai ser uma campanha baseada em falar de gestão e de propostas para a cidade. Óbvio que em algum momento o tom pode subir um pouco aí e ficar um pouco mais acalorado, mas eu não acredito, não é a característica do Eduardo Cury. O Eduardo Cury é uma pessoa muito calma, muito respeitosa, muito ético, né? Uma pessoa extremamente honesta e idem o Emmanuel. Não é perfil dele ficar discutindo e batendo boca, não. As agressões nós vamos responder com proposta. Rede social, é bem ativo, o vereador, como é que se comporta em redes sociais? Eu tento ser. Eu não tenho uma rede lá tão grande, né? Tenho o Instagram, tenho o meu Face, a gente faz todas as publicações do nosso trabalho, é, todo dia a gente tenta postar, falar, dar dicas de saúde, tanto assim que nas minhas publicações eu não falo só de política, eu coloco muitas orientações para a saúde, também falo muito da minha família, mas rede social é assim, né? As pessoas acham que, por você ser vereador, eu tive uma discussão com uma pessoa de trás que ele me ofendeu na minha rede social e eu peguei, bloqueei ele. Aí ele pegou, eu chamei ele no privado, ele falou pra ele, poxa, mas você é uma pessoa pública, você ganha dinheiro público, você tem que responder. Eu falei, não, pera lá, eu sou vereador das oito às cinco da tarde, no meu caso, vinte e quatro horas, tá? No meu gabinete. Agora, a minha rede social é minha, eu não recebo dinheiro público pra ter minha rede social, é, é minha. Então, o que eu ganho como vereador, eu respondo com o meu trabalho como vereador. Agora, ir na rede social, ofender a gente, não é assim, né? Então, no Brasil tem essa, essa coisa, porque a pessoa é vereador, porque a pessoa é senadora, é deputado, ele vai ser um escravo. Não, não é assim. Eu acho que o, o, todo político, ele tem que responder pelos atos dele, lá dentro do gabinete, na rua, trabalhando, dentro do carro público, prestando serviço. Agora, entrar num assunto de família, entrar dentro da casa da gente, na rede social, pra ofender, ah, não dá, né? Não dá, é muito chato isso. E eu tenho muita tranquilidade com isso pra falar, porque eu tenho uma vida de médico extremamente ativa, até mais ativo como vereador, faço plantão todo final de semana, trabalho todo dia na minha clínica, trabalho como vereador, não vivo do dinheiro de vereador. Dinheiro de vereador complementa a minha renda, mas eu posso muito bem parar com a Câmara e colocar as terças e quintas pra mim fazer mais consultas. Então, eu não mereço, não aceito ofensas. Ofendeu, eu vou realmente, vou atrás da pessoa e dependendo da ofensa, vai pra justiça. São quantos anos já de medicina? Trinta e um. Trinta e um. Trinta e um. Bom, vereador, em relação, talvez, a um possível segundo turno, que São José, a chance de ter segundo turno é grande, né? Sim. Aliás, só São José e Itauaté, na região, né, gente, que tem aí a possibilidade do segundo turno. Em São José, de repente, chegar um Cury ou Anderson, o Elton, o que que dá pra compor, conversar com quem pra, de repente, né, ter um grupo mais afinado ali, mais alinhado no segundo dono? Nós, eh, nesse mandato, eh, eu, a Dulce, o Walter, o Elton, Petite, nós nos alinhamos muito a partir do meio de dois mil e vinte e dois, quando o atual prefeito, eh, colocou o plano da previdência, que foi muito ruim pros servidores do da cidade, trouxe muito prejuízo pro servidor e nós fomos contra esse projeto e por isso nós fomos expulsos da base do atual prefeito e nós mantivemos uma fidelidade muito grande de fazer oposição à gestão, nunca a pessoa ao prefeito, a gestão dele que nós não concordamos. Então, se por ventura, numa eleição que nós respeitamos, todos candidatos, todos pré-candidatos, todos têm, têm chance de ir pro segundo turno, nós, eh, se desse um segundo turno entre Elton e o atual prefeito, eu tenho certeza que nós apoiaríamos o atual deputado estadual, o doutor Elton, tem propostas boas pra cidade, muito parecidas com a nossa, né? E nós não concordamos com a atual gestão, então não tem como, eh, é impossível o PSDB, depois de tudo que aconteceu, nós irmos apoiar o Anderson, de forma alguma, nós apoiaríamos, com certeza, o doutor Elton. E se por ventura, o, o PL não tivesse um candidato, ou acontecesse um desastre do PL não ter um candidato, o PSDB teria esse candidato, com certeza, pra fazer frente ao atual prefeito dessa cidade. Bom, vendedor, recentemente nós tivemos, eh, uma manifestação na Câmara, teve uma fala do do teu colega, né? O vereador Tomás Henrique, sobre a questão da ditadura e pegou muito mal, muitas pessoas acabaram reclamando, isso repercutiu na imprensa, rede social, como é que tá essa situação? Foi levado, não foi levado isso a plenário, né? Como é que foi essa discussão dentro da Câmara, dentro lá da da do parlamento, que vocês, o vereador principalmente pensa sobre essa situação pela fala dele? É, é, algumas entidades entraram com um pedido de cassação do mandato do vereador, inclusive um pré-candidato do PSDB, chamado Fabrício, ele entrou com um pedido também com documento na presidência. Eu acho que o vereador Tomás Henrique deveria, ele, eh, fazer uma uma explicação do que ele falou, né? Eu não concordo, obviamente, eu acho que a violência não resolve nada, eu acho que nós temos que respeitar a direita e a esquerda e ter como adversário, né? Nunca pensar em violência. Eu me dou muito bem com Tomás Henrique, ele é um bom vereador, uma pessoa muito inteligente, eh, tem boas ideias, mas nessa, infelizmente, eu acho que ele foi mal. Acho que o que ele falou agrediu um pouco outras pessoas, né? Mas, de qualquer forma, continuo amigo dele, respeitando ele. Eu acho que todo mundo tem o direito de errar e depois de ver o erro se desculpar. Tá em tempo dele se desculpar, né? É, e refletir sobre o que ele falou, mas quem pode fazer isso é ele, né? Eu não posso fazer isso por ele, tá? E eu acho que agora cabe às pessoas, cada um ter o seu julgamento. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui, conversado com a gente, vamos esperar agora essa definição do PSDB, né? Sim, sim. Possivelmente o nome do vice aí para o Eduardo Cury. Ah, sim, muito provável. Vamos, o Eduardo Cury, é bem provável que ele seja um um pré-candidato, e-candidato, né? E a escolha é dele, né? Dele, é do PL junto do PSDB para escolher um nome aí, a vice, né? Um bom vice para o Eduardo. E juntos a gente construiu uma São José boa, São José dos Campos, é uma cidade maravilhosa, né? Depois da mão do Emanuel, essa cidade se transformou, o Cury lapidou e hoje nós temos essa cidade maravilhosa. Então, vou disputar essa eleição, já anuncio que é a minha última eleição, entendeu? Eu vou para vereador, se eleito dois mandatos, tá bom. Já, tá bom, já fiz o meu papel. Acho que eu pude contribuir com o câncer, com a saúde, pude contribuir muito com as pessoas, mas não pretendo, depois desse segundo mandato, ter outro mandato. Mas é uma decisão muito, assim, antecipada, não? Não é, rapaz, eu acho que a gente tem que ter, a política, eu sou a favor de dois mandatos para tudo. Eu acho que deveria ter uma regra, sim, o vereador ficar dois mandatos e sair. Aí ou ele vai ser deputado, ou ele vai ser senador, ou ele vai ser presidente, ou ele vai ser prefeito, ou ele vai ser governador. Entendeu? Eu respeito as pessoas que têm nove, dez, sete mandatos, mas eu acho que o ideal seriam dois mandatos. Até para poder rodar a mudança de poder, a mudança de cabeças, é importante. não pode ficar só uma pessoa, a vida inteira. Entendeu? Pensou deixar 21 vereador ali, dez mandatos? Não dá, né? Então, a gente tem que fazer uma variação nisso daí, né? Então, eu me propus a dois mandatos e essa é a minha escolha. Entendeu? Também não tenho planos aí de ser deputado, não. Acho que dois mandatos tá bom, aí curti um pouco a vida, curti mais a minha família e descansar um pouco também. Tá certo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Conversei com o doutor José Cláudio, líder do PSDB na Câmara Municipal de São José dos Campos, batendo papo com a gente, falando, lógico, de política e eleições dois mil e vinte e quatro. Você que nos acompanhou aqui no consórcio de mídias, Portal Meon e T7 News. Obrigado e até o próximo.